Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar a receita de um kibe que não vai carne moída para isso eu vou precisar de 500 gramas de trigo, vou colocar ele numa vasilha e cobrir com água e vou deixar descansando por cerca de uma hora, uma hora e meia até hidratar o trigo enquanto ele vai descansando eu vou cortar cebolinha, salsinha, coentro, uma cebola, alho japonês e hortelã mas aí você pode colocar o tempero do seu agrado e vou colocar uma colherzinha de sal, uma colherzinha de sal temperado uma cebola e meia xícara de vinagre e vou deixar ali também descansando para pegar bastante o tempero quando o trigo já estiver hidratado eu vou escorrer o restinho de água que ainda fica nele e vou colocar essa mistura junto com ele e vou deixar descansando por cerca de meia hora após passar essa meia hora a gente vai começar a montagem do nosso prato é muito importante deixar essa massa descansar por 30 minutos para com o tempero para ela poder pegar o sabor no trigo e agora chegou a hora da gente fazer a montagem eu untei uma assadeira e agora eu vou dividir o nosso trigo em duas partes a primeira parte eu vou despejar aí na assadeira e vou espalhar por toda a forma depois eu vou colocar por cima uma camada de queijo e depois a segunda metade aí do trigo e vou cobrir com o queijo novamente e vou levar ao forno já pré-aquecido por cerca de 30 a 40 minutos vai acompanhando para não deixar queimar a mesma coisa e ter obliged a primeira parte vai acompanhando pra não deixar a minha mão a primeira parte a primeira parte eu vou dá pra já é eu estou e aí eu vou fazer os Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto